Foi criado pela Universidade a Central de Atendimento, que vai funcionar dentro do Hospital Universitário, que é para atender justamente assim. Quem acha que está com coronavírus pode ligar para essa central, essa central vai orientar se isso é um caso suspeito, se não é um caso suspeito. Caso seja um caso suspeito, vai orientar onde é o melhor atendimento para essa pessoa. Sempre lembrando, casos leves de somente sintomas respiratórios como tosse, espirro, coriza, não devem procurar atendimento dentro das emergências. A gente não pode lotar as emergências nesse momento. Mas caso você tenha febre alta, falta de ar, que é aquela respiração curtinha, ou esteja se sentindo mal, aí sim você deve procurar atendimento. Mas sempre ligue para a central antes de procurar uma emergência.